O Johnny também perguntou se tu tem alguma história de vestiário que tenha sido inusitada e qual foi o jogador mais resenha que trabalhou. Tem uma aqui na Grécia que aconteceu. Eu fui substituído um jogo e com o treinador esse brasileiro fui substituído. E eu saí bravo do jogo e não cumprimentei ninguém porque o vestiário ia tomar banho. Aí o treinador ficou bravo, ficou louco comigo. Aí no outro dia teve o treino de recuperação e ele chegou em mim e falou assim vou te falar aqui, não gostei da tua atitude e eu vou ter que te dar uma chegada ali na frente do grupo. Mas fica tranquilo, não fala nada. Eu sei que tu queria jogar, tranquilo, mas não esquenta a cabeça. Eu só vou falar ali, eu vou começar a falar, fingir que estou te xingando em grego e em português também e tu só fala assim, balança a cabeça e coisa e tá tranquilo. Aí chegou na frente do vestiário lá dentro e ele disse não, não, vamos todo mundo se reunir, vamos todo mundo sentar aqui. E aí mandou todo mundo sentar e começou a me xingar, apontar o dedo pra mim e falar não, não, tu não pode fazer isso. Começou a falar em português e em grego. Eu não, 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 tranquilo. Aí depois da reunião ele falou assim, não, não, puta, não quero ficar bravo comigo. Foi só no vestiário ali, só pra botar respeito, tem que botar respeito aqui. É, o Tony Anderson falou que não sabia que tu era brabão e rebelde assim. Tony Anderson, esse aí é meu irmão, Tony Anderson. Cara, há muito tempo a gente passou junto ali no Grêmio. Ele é um dos mais recentes que eu já trabalhei. Falo com ele até hoje, meu amigo do coração, Tony. Até quando eu for ao Brasil a gente tem que tentar se ver, porque faz tempo que a gente não se vê. Só chamar de vida a gente faz de vez em quando. Um abraço pro Tony.